Se o seu Xbox Companion não funciona mais, não se preocupe, tem outro jeito de a gente se conectar. Pra quem não sabe, esse aqui é o Xbox Companion, que serve pra você streamar o jogo do Xbox no seu PC, pra você usar o OBS pra poder transmitir suas lives, seus jogos bonitinhos. Mas se ele tá aqui, tá dando esse problema aqui, igual o meu aqui, não tá conectando, fica tentando girando, conectar, não conecta, não se preocupe. Tem outro jeito de a gente tá fazendo isso aí. Vamos aqui, ó, fechar logo esse Xbox Companion, vamos clicar aqui e escrever Xbox. Abrir o outro aplicativo do Xbox, normal, né? Prontinho, olha só, é um vídeo bem curto, bem rápido, mas é o jeito, aqui em cima, ó, você vai tá já logado, né, com certeza, na sua conta. Aqui você vai clicar em consoles, e aqui você vai encontrar o seu Xbox. Você vai ligar ele, e ele vai streamar, como que se fosse um xCloud, só que dentro da sua própria casa. Pronto, eu streamei o meu Xbox pro meu PC. Sem fio, sem cabo, sem nada. E daqui eu posso chegar aqui, ó, clico aqui, no meio aqui, nessa barrinha vermelha. Aqui eu minimizo ele, ou... Pra poder mexer, abro o OBS, se eu quiser fazer uma live, ou gravar jogo sem placa de captura, nem nada. Daqui eu abro o OBS, e começo a gravar daqui. Deixa eu fechar aqui, porque o meu não tá configurado pra isso, não. Deixa eu fechar o OBS. Então é isso aí, pessoal. Esse é o meu vídeo. Eu me chamo CEMOG. Até o nosso próximo vídeo, e se inscreva no meu canal, para mais dicas como essa daqui.